O título de professor emérito é concedido ao docente aposentado da Universidade de Brasília, que tenha alcançado posição eminente em atividades universitárias. Para compor a mesa de honra, convidamos vice-diretor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, professor Cláudio Vaz Torres. Diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, professora Vânia Cristina de Souza. Representando seu pai, professor Lincoln da Silva Gimenez, Nina Vasconcelos Gimenez. Presidente do Conselho Universitário e magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor Ivan Marques de Toledo Camargo. Neste momento, convidamos os membros da comitiva que recepcionarão a mesa de honra do homenageado professor Lincoln da Silva Gimenez. Ex-reitor da Universidade de Brasília, colega e amigo do homenageado, professor João Cláudio Todorov. Ex-reitor da Universidade de Brasília, colega e amigo do homenageado, professor Timothy Martin Mulland. Ex-diretor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, colega e amigo do homenageado, professor Harmut Guinter. Decana de Gestão de Pessoas da Universidade de Brasília, professora Maria Ângela Guimarães Feitosa. Ex-coordenadora do curso de pós-graduação em Ciências do Comportamento do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, colega e amiga, professora Helenice Seixas Hanna. Subchefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, colega e amiga, professora Raquel Nunes da Cunha. Ex-coordenadora de graduação do Departamento de Processos Psicológicos Básicos do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e esposa do homenageado, professora Laércia Abreu Vasconcelos. Neste momento, pedimos aos convidados para receberem de pé e com aplausos, representando o homenageado professor Lincoln da Silva Gimenez, sua filha Nina Vasconcelos Gimenez. Senhoras e senhores, permaneçam de pé e ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Música 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 Entre outras mil, mais do Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sonho, as mães gentil Pátria amada, Brasil Música Deitado eternamente, imenso e esplêntido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos, limpos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no Teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, tentas estrelado Vendigo, verde e ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas servis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá dorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sonho, as mães gentil Pátria amada, Brasil Gostaríamos de agradecer e registrar as presenças Do decano de ensino de graduação da Universidade de Brasília Professor Mauro Luiz Rabelo Conselheira do Conselho Federal de Psicologia Senhora Marisa Monteiro Borges Passamos a palavra ao presidente do Conselho Universitário E reitor da Universidade de Brasília Professor Ivan Marques de Toledo Camargo Para declarar a abertura desta sessão solene Muito boa tarde Declaro aberta a sessão solene De outorga de título de professor emérito Ao psicólogo Lincoln da Silva Gimenez Passamos a palavra De apresentação do homenageado O psicólogo Lincoln da Silva Gimenez Convidamos a sua esposa Professora Laércia Abreu Vasconcelos O psicólogo Lincoln da Silva Gimenez O psicólogo Lincoln da Silva Gimenez E esse foi o psicólogogeht E esse foi o psicólogo Lin dos Jığın O psicólogo drugs E esse foi o psicótico O psicólogo Lincoln da Silva Gimenez Porta Melo promoted E o psicólogo Angé Merryem em Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mantido o campo da psicologia em um bom caminho para dar aos alunos habilidades básicas. Você vai continuar a reforçar essas habilidades. Nós não sabemos exatamente os passos à frente, mas o que você criou tem movimento e nós sabemos que você irá adicionar seu impulso especial para manter esse movimento. Eu pretendo participar na fé. Homenagear o nosso pesquisador brasileiro, o professor Lincoln da Silva Gimenez, é um prazer enorme para mim. Lincoln transmitiu aos seus estudantes de graduação e pós-graduação em sua formação e tem transmitido isso insistentemente, a importância da integração entre o conhecimento e as atividades de laboratório com o ambiente natural. Lincoln nos ensinou uma efetiva integração com a pesquisa básica, pesquisa aplicada e aplicação. Isso foi muito forte em nossos trabalhos. O Lincoln sempre programou contingências que acolheram os estudantes, junto a entidades científicas, participando de eventos científicos e formando ligas de divulgação da análise do comportamento no Brasil. O meu contato começou com os anos, nos anos 80, no mestrado, continuou no doutorado e ficou muito forte, é um prazer enorme até hoje, ensinarmos, pesquisarmos e divulgarmos conhecimento em parceria. Portanto, rendo homenagens ao cientista no ensino e produção de conhecimento na psicologia, na análise do comportamento no Brasil. Rendo homenagens também ao cientista meu esposo e ao cientista pai da Nina. Parabéns por esta carreira de sucesso. Parabéns pelo modelo que disponibiliza e pelas contingências de ensino que utiliza na educação. Essa é uma demonstração de amor que deixo registrada ao cientista professor Lincoln da Silva Gimenez. Porque ele sempre deu abertura para estudantes de vários estados no programa de posse. E eu acho que isso contribuiu muito na análise do comportamento, na disseminação dela pelo país afora. Depois do mestrado eu fui morar em Palmas e da minha primeira turma lá em Palmas já tenho uma mestre em ciências do comportamento e eu acho isso muito legal. E de lembrança dele assim, no decorrer, as que eu acho mais interessantes são as de coleta de dados mesmo. Porque ele sempre ficou assim, muito diferente nos dias de coleta. Era uma alegria toda diferente, colocava boné e gostava de dirigir, pegar estrada e montar todo o equipamento e logo se encantar com aquilo e carregava um monte de badulac, porque eu acho que ele curtia quando acontecia algum problema e logo tinha que arrumar uma solução mirabolante para resolver aquele problema. Então ele parecia o MacGyver, cuidando lá de emenda isso, emenda aquilo. Isso sempre assim, foi um encantamento. E assim como eu tive essa oportunidade, foram muitos outros que realizaram seus sonhos por meio do professor Lincoln. Foram muitos alunos de graduação, alunos de pós-graduação, que hoje são eventualmente psicólogos, professores, mestres, doutores, pesquisadores. E eu acho que é justamente essa a verdadeira vocação do Lincoln. Permitir que o mundo sonhe. Tem uma frase que me recordo e muito oportuna para esse momento. Mais ou menos assim, o professor aprende a vida inteira e vive ensinando aquilo que aprende. E eu tenho a felicidade de continuar ainda hoje, aprender com esse homem extraordinário. Então Lincoln, eu agradeço não só em meu nome, mas em nome de todos os outros alunos que tiveram a oportunidade de trabalhar contigo. Não tenha dúvida que você foi responsável pela realização de muitos sonhos. Como pesquisador, o Lincoln tem características incríveis. E a gente estava discutindo um pouquinho sobre isso aqui. Pois é, por exemplo, a liberdade como ele nos dá para a escolha do tempo de pesquisa, nossa, é primordial para a nossa aprendizagem enquanto pesquisador. A questão ética também. O Lincoln é um modelo ético de pesquisa e ele passa isso para a gente com muita rapidez e de forma muito prática. E a perspicácia que ele tem para identificar uma questão experimental, para identificar um problema no método, enfim, resolver questões é impressionante. É impressionante, assim, e a gente só tem muito o que agradecer, professor. Muito obrigada! 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 da Universidade de Brasília, o professor Ivan Marques de Toledo Camargo concede o título de professor emérito ao psicólogo Lincoln da Silva Gimenez e entregará à sua filha Nina Vasconcelos Gimenez, que está o representando. Eu, Ivan Marques de Toledo Camargo, presidente do Conselho Universitário, reitor da Universidade de Brasília, confiro ao psicólogo Lincoln da Silva Gimenez o título de professor emérito que lhe foi concedido pelo Conselho Universitário de acordo com o que preceitua o Estatuto da Universidade de Brasília. Para um momento musical em homenagem ao professor emérito da Universidade de Brasília, Lincoln da Silva Gimenez, convidamos os músicos Jaime Ernest Dias no violão e Eduardo Rangel na voz. Aplausos 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 Ela mesma é quem me traz Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem fosse levar É ele quem me carrega Como nem fosse levar É ele quem me carrega Como nem fosse levar São músicas do gosto do Lincoln, né? Espero que esteja agradando aqui a você É ele quem me navega E bem que viu Eu sempre perco o tom Tá me saindo do ônibus, tá gente? E bem que viu, bem te vi O sábio, a sábio já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz ele é feliz A águia quis saber Por quê, por quê, por qual será O saco entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Maravilhosamente clara águas Maravilhosamente clara água Conda拍ada Maravilhosamente clara mlars Maravilhasに одной Maravilhosamente claraoga Sina dica Gernada Cuidado Tec Maravilhosamente clara Acaba Subscreta OSE E bem te viu, bem te vi A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por qual será O sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor No lindo lago do amor Deis aqui esse zampinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra sequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Faça o laço e dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Quanta gente existe por aí Que fala, fala e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de todas caras E no final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou cantar em uma nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas É me faço o laço e dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só É só, gente Obrigado Já me merece dizer Convidamos a professora Laércia Abreu Vasconcelos E esposa do homenageado Que fará a leitura do discurso Do professor emérito Lincoln da Silva Gimenez Boa tarde É uma honra Representar o nosso professor Lincoln da Silva Gimenez Numa ocasião tão especial E eu gostaria de dar início A essa apresentação Fazendo a minha voz A voz do professor Lincoln Da Silva Gimenez Eu gostaria de informar A todos vocês O imenso esforço Do nosso querido professor Lincoln Envolvido na produção Desse texto de 15 minutos Com o qual ele precisou De 5 horas Em 3 diferentes dias Para se comunicar com vocês Excelentíssimo senhor reitor Excelentíssimo senhores decanos Colegas e amigos da mesa Professores João Cláudio Todorov Timothy Mulholland Maria Ângela Feitosa Responsáveis pela minha vinda Para a Universidade de Brasília Professor Elenice Hanna Quem iniciou o processo Que culmina hoje Com esta cerimônia Professora Raquel Nunes A nossa subchefe Do departamento De processos psicológicos básicos Professor Hartmut Gunther Ex-diretor do Instituto de Psicologia Professora Laércia Abreu Vasconcelos Minha incansável parceira E fã número 1 Demais colegas Velhos e novos amigos Lágrimas me vêm aos olhos Por não poder estar presente Nesta cerimônia Mas estarei de alguma forma A professora Laércia Será a minha voz Querida filha Nina Será meus outros sentidos Mais do que receber esta honraria Me emociona Me emociona Estar na companhia De tão ilustres pares Anteriormente agraciados Me lembro com orgulho Por ter sido responsável Pelo processo de outorga Do primeiro título De professor emérito Da Universidade de Brasília Concedida ao professor Fred Keller Em 1987 Tudo na vida Tem uma razão de ser Hoje Minha principal razão Para continuar lutando Contra Uma nefasta doença É minha filha Nina A quem agradeço Pela sua compreensão E solidariedade Sei que seu sofrimento É grande Mas não maior Do que o amor Que sentimos entre nós Um beijão filha Quero mais uma vez Agradecer a todos Os envolvidos Neste processo Agradeço A Universidade de Brasília Representada Por seus diversos Colegiados Agradecimentos especiais A professora Laércia Meu suporte emocional E operacional Nas horas mais difíceis Desta travessia Obrigado pelo seu amor Incondicional A ela dedico Essa nossa conquista Precisaria muito mais tempo Para agradecer A todos que merecem Esse reconhecimento Como membros De minha família Colegas do Instituto De Psicologia E tantos outros Que conheci Ao longo da minha trajetória De 28 anos Na Universidade de Brasília Muitos amigos Também guardo Em meu coração Agradeço Meus estudantes De pós-graduação Combustível necessário Para manter vivo O espiral do conhecimento Quero aproveitar Quero aproveitar Esta oportunidade Para solicitar Maior conscientização Sobre as doenças Do neurônio motor Algo pouco conhecido E que pode acometer Qualquer um de nós Sem aviso prévio Peço apoio Quando possível As pesquisas Nessa área Por enquanto Vamos que vamos Mas como disse Stephen Hawking Um ícone Dessa luta Ao responder Sobre a existência De Deus Enquanto há vida Há esperança Obrigada a todos Um grande abraço E carpe diem Ouviremos ao pronunciamento Do magnífico reitor Da Universidade de Brasília Professor Ivan Marques De Toledo Camargo Que em seguida Irá declarar O encerramento Desta sessão solene Que concedeu o título De professor emérito Ao psicólogo Lincoln da Silva Gimenez Não temos dúvida Que estamos Em uma cerimônia Muito particular Tão particular Que eu queria Inverter o nosso Nosso cerimonial E perguntar Se nosso reitor Todorov Nosso reitor Tio Querem fazer o uso Da palavra Eventualmente Se não A gente Já fizeram De certa forma Com depoimento Mas é uma honra Tão grande Tê-los aqui Pois não Todorov Por favor Obrigado O magnífico reitor Estou pela oportunidade De falar aqui No vídeo Que nós vimos No fim das contas Eu falei Só um pedaço Eu acho Que a ideia Era falar Alguma história Mais leve Alguma coisa Que levantasse Mais a amizade Mas Aquilo Eu acho Que é pouco Por isso Que eu gostaria De colocar Aqui Nesse momento A importância Que foi A vinda Para o Lincoln Para a UNB Naquela época Para mim Pessoalmente E eu acho Que para o Departamento Foi quando Eu estava Assumindo A vice-reitoria Não tinha mais A melhor condição De continuar Com o trabalho De laboratório De pesquisa básica De apresentação De alunos E o Lincoln Veio Para 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 Essa substituição Nós Nós dois Já nos conhecíamos Eu acho Provavelmente De congressos Quando houve A possibilidade De trazê-lo Para a UNB Nós todos Insistimos muito E foi ótimo Esse 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 Evento Marca Como ele Falou Uma trajetória De 28 Anos Que Ainda não Foi interrompida O Lincoln É incrível Não sei Vocês todos Têm conhecimento Da condição Em que Ele Continua Trabalhando Em casa A dificuldade Que foi Ele escrever Esse trecho Há cinco horas De trabalho Ardo Vocês vão ver O que é isso E ele continua Recebendo alunos E orientando Ele tem Trabalho De coorientação E os alunos Ainda vão E conversam Com ele De tempos em tempos Eu vou lá E a gente Ainda consegue Conversar Sobre A nossa Infeliz paixão No momento São Paulo Dá mal Entre outras Coisas Que nós Temos em comum É o Lincoln Eu Achei que seria Bom Completar Aquelas As palavras Que eu tinha Colocado No 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 vídeo O Lincoln Foi Grande companheiro De pesquisa No departamento E um grande amigo Pessoal Uma coisa Que eu sinto Tremendamente O que está acontecendo Porque Ele me ajudou Muito Em várias Seguridades Eu sou um cara Muito fechado Todo mundo sabe E um dos poucos Amigos Com quem eu Realmente Podia conversar Era o Lincoln E de vez em quando A gente faz isso Ainda É isso Muito obrigado Professor Timothy Por favor Eu vou Dedurar o Lincoln Eu o conheci Em 1972 Em setembro 43 anos Dois Alunos De pós-graduação Magriselas Barbudos Eu procurava No Foreign Student Office Onde tinha brasileiro Na universidade E apareceu O nome dele Eu extraí o Lincoln Mas os da Silva Já me Aí eu fui Procurar E a gente Começou Ele estava Fazendo um curso De aperfeiçoamento Em inglês E eu estava Na minha Pós-graduação Em psicologia Mas a gente Socializou Com razoável Intensidade Naquela época Derrubamos Muitos Six-pack De Budweiser Mas Muitas conversas Boas Alguma Culinária Semi-brasileira Que a gente Fazia Para celebrar Até São João E essas coisas E uma Amizade Que Nos acompanha Desde então Ele foi Para Bauru Quando eu Cheguei aqui Ele me convidou Fui lá Para Bauru Fiz uma Participação De um evento Que ele tinha Organizado lá E quando Foram Para o Ceará Eu sempre Fiquei com Aquela ideia De que Ceará Bauru Ceará Brasília É meu caminho Para Então eu Fiquei muito feliz Com a Viabilização Da vinda dele E da sua Instalação Aqui E eu quero Deixar aqui Que ele deve estar Assistindo Ou assistirá Em breve Um carinhoso Abraço A lembrança Dos velhos Tempos Das neves De Pittsburgh E de algumas Noitadas Que a gente Fala por alto Nessa casa Muito obrigado Agora Cara Nina Filha do nosso Professor emérito Lincoln da Silva Gimenez Querida diretora Professora Vânia Cristina de Souza Caro amigo Professor Cláudio Vaz Torres Vice-diretor A minha vontade Era nomear Tantos Queridos amigos Aqui Mas eu preciso Nomear Os nossos Dois Reitores Professor Todorov Referência Para todos nós Na Universidade de Brasília Professor Timothy Querido professor Trabalhamos juntos Muito tempo Os dois servem Exemplo Para mim Nessa batalha Pela gestão Dessa universidade Lembro muito ainda Recém-professor Todorov Conduzindo Uma reunião Do Consul Com a firmeza E clareza E tranquilidade Como acompanhei O Timothy O Timothy Lá sabe disso Na época do Lauro Ele delegava muito A graduação Para a vice-reitoria Sempre encontrei O Timothy Uma figura Segura Tranquila E eu Considero ainda Uma referência Muito querida Que eu gosto muito Queria deixar Esse depoimento Nessa homenagem Que é uma homenagem Ao professor Lincoln Que eu conheci pouco Mas que os dois Falaram sempre Muito, sempre Muito bem Tenho que fazer uma referência Da meu Gunter Nossa ex-diretor Minha querida Ângela Hoje decana Amiga querida Fazendo um trabalho Substituindo Da nossa outra querida Do IP Gardênia Tantos amigos Tão queridos Nesse instituto Tão importante Da universidade A professora Elinice A professora Elinice Entrou comigo Entrou comigo Naquela época Ela tinha a mesma idade Agora ela está muito mais jovem Entrou comigo Entrou com o Jorge Entrou com o Mauro Tantos queridos amigos Aqui presentes Não é, Jorge? Estudamos muito juntos Bom estar com você aqui Professora Raquel Professora Laércia Que depoimento bonito Que homenagem bonita Que cerimônia bonita Cada cerimônia Tem uma cara Mas essa está muito particular Essa está muito Muito emocionante Queria destacar também A Marisa Professora Marisa Eu lembro da Marisa Muito da DUMB Ativa Ativa e combativa Professora Da nossa universidade Professor Jair Que estava aí E não está mais Professor Clodo Também estava ali no canto Tantos Professor Felipe Tantos outros Queridos amigos Evidentemente O meu decano Maurinho Eu vou ser muito breve Normalmente Eu sou muito breve Acho que é defeito De engenheiro Mas que eu copiei Do Todorov Ele também Sempre foi muito breve Cada cerimônia Tem uma característica E essa Sem dúvida nenhuma É muito particular Nunca Nunca Entreguei Eu acho que os colegas Também não entregaram Título de professor emérito A filha Uma cerimônia Carregada de emoção O depoimento Que vimos aqui hoje Depoimentos gravados De amigos Amigos ilustres Com os nossos Feitores Da família Dos alunos Todos eles Carregados De uma admiração Enorme Pelo exemplo Que foi o professor Lincoln Então Esse exemplo Esse exemplo Quando a gente faz Uma cerimônia dessa Que a gente gosta De realçar Falar Olha Teu pai Viu Nina Teu pai É um exemplo Para nós É um exemplo Que todos nós Não só o IP Não só a psicologia Todos os professores Da Universidade do Brasil Tem como referência Tem como norte Tem como guia É isso que a gente gosta É isso que a gente demonstra Nessa cerimônia Então E ele Com o discurso lindo Que ele falou A lágrima Vem aos meus olhos Eu estou nessa posição Privilegiada De ver o auditório E eu tenho certeza E podemos falar Para o Lincoln Lágrima Vieram aos olhos De todos nós Na nossa cerimônia Tão bonita E com essas palavras Então Eu declaro encerrada Essa sessão solene De autógrafo De título De professor emérito Da Universidade de Brasília Ao professor Lincoln Da Silva Gimenez Da Silva Gimenez